Bom dia, meus amores! Vamos tomar nosso cafezinho aqui e bora para mais um dia de trabalho, né? Hoje tem bastante coisa pra você e eu vou mostrando tudinho aí pra vocês. Oi, meus amores! Iniciando mais um vlogzinho, vou fazer minha makezinha aqui rapidinho de todo o dia. Vou começar aqui pelo Prime e vou separar, então, os itens que eu nem separei. Bom, vou usar esse, acho que é Plur, pra make aqui que eu amo, ele é maravilhoso. Meu corretivo de camuflagem que eu tô amando também. Ele é muito bom, tem uma cobertura ótima. Meu pó banana. Esse pó aqui tá Falle Pilt também, que nós ganhamos, vou usar. E... Meu plástico também, que eu amo. E a peça também que eu já ia esquecendo, essa aqui que eu tô usando também e tô amando. Minha cor é Chantilly 10. Gente, olha o estado que tá essa penteateira. Eu vou me arrumar e depois soltar um tapa aqui, ó, pra deixar tudo ercando exatinho de novo. Vou esperar secar aqui e daqui a pouco eu falto. Eita, são mais tantas melhores e muito mais não só. Eita. Tô prendendo com você, hein? Você usou o Prime hoje? Não sei, esqueci. Não usou? Agora que eu lembrei que na hora que você fez o maquiagem, você fez isso, eu lembrei que eu assisti o Prime. Ah, eu sei o... Agora que eu lembrei. Ah, sei. Não sei. Agora eu sei o que hoje? Eu? Vou atorizar logo com as fotos do catálogo, do gel, então, dos patôons. E vou fazer palco, tá só o vídeo dos patôons, vou colocar no coelho. Não vai fazer. Vídeozinho? Hum. Vou. Olha, então eu só lembro aqui, se eu deixo vocês, se eu deixo aqui. Hum? Vou abrir pra ver por quê. Hum, pode? Vou usar a gente, então. Ai, gente, eu tenho nem uma meta sem falar, gente, se eu olhar a coisa. Vai. Nossa, muito franca agora. Churou, só isso? Olha. Nossa, olha o aplicador. Um tom de vermelho com rosa. A gente pintei a tampinha aqui, né? Vou fazer alguma coisa de skincare de noite, minha perna tá muito seca. Nossa, a minha também, pra ser fácil. É isso? Passei, tipo, porque eu disse que era o jeito que a gente falava, porque ela tava até aqui. Nossa, é muito fácil de fechar isso. Nossa. Não faltinho. Nossa, eleira, só que eu estou. Ok. Eu disse nós que a gente vai fazer hoje. Nossa, eu vou fazer um post da hora Que é top, hein? Eu também tava pensando em fazer um post Só pra usar as esponjas Colocar tipo assim, puxando os canjos Aqui tem também, assim que eu tô pensando Nossa, eu pensei aqui um patom Nossa, eu não tinha pato Nossa, meus olhos Feio, né? Porra, tá bem Tem como você ficar feia na minha Vamos comprar os cancinhos Olha lá Olha aí, pensei que você tava vendo lá Olha Diz que eu vou tirar a maquiagem inteira Vou fazer tudo de novo Vou ver se eu compro Os mimos Essa semana ainda Que a gente nunca colocou assim A gente sempre colocou um produtinho Mas eu tô pensando em vestir Em cartãozinho No saquinho Essas coisas Então eu vou ver se eu faço isso ainda hoje Aí quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Vou só pôr banana Vou terminar a minha make Daqui a pouco eu volto Gente, tava terminando a minha make Só fiz um olho porque eu tinha que gravar lá pra loja E olha o efeito dessa máscara Tava gravando pra mostrar o efeito Eu amei, ó Tô apaixonada Deu uns porradinhos aqui Mas daqui a pouco eu arrumo Agora eu vou finalizar com um patom também Que a gente vende lá na loja E é isso Aí bora pra rotina, né? Que tá cheia, inclusive Amores, terminei minha maquiagem Troquei o patom Porque eu tava doida pra testar essa cor também Então eu acabei tirando o outro Coloquei esse Não reparem os porrados Já fiz as comprinhas Dos prindicinhos que eu falei Eu vou até deixar pra terminar esse vlog amanhã Que aí quando chegar Que já vai chegar amanhã Eu mostro pra vocês Mas enfim Eu tô super animada Eu amei demais Eu decidi sozinha, né? Decidi fazer uma surpresa papai Espero que ela goste também Vou pegar aqui meu look do dia Vou colocar essa regatinha Com uma saia Deixa eu ver se eu acho a saia ali Vou colocar essa saia aqui, ó Bom, gente Eu coloquei aqui minha roupa Depois eu mostro pra vocês Fiz as comprinhas Acabei falando papão Porque eu não consegui esperar E agora eu vou fazer a metida De quanto que vai ficar cada coisinha Pra amanhã eu comprei o saquinho transparente E montar tudo certinho Aí quando chegar Eu vou fazer um vídeo E mostro tudinho pra vocês Gente Pera aí Eu comprei Os prints Que eu falei pra vocês Só que essas mascarinhas aqui também Eu tô pensando em Colocar como print Dependendo da comprinha Então eu vou metir certinho Porque aí amanhã eu vou na lojinha Já que vai ter entrega pra você Aí eu já Já compro um saquinho certinho Pro tamanho Então eu vou pegar a record Pra eu metir aqui E aqui E amanhã quando chegar os outros Eu também vou metir Pra eu comprar o saquinho certinho Se não vai acabar anotando E é isso Eu vou metir aqui de certinho Vamos ver quanto vai estar E Por enquanto é só isso Gente A gente vai esperar os outros Os outros Foi interrompida Porque minha bateria O espaço do celular acabou Mas o que eu tava falando É que eu vou esperar os outros Meus checarem Aí sim a gente vai tirar lá a metida E agora já é noite Eu vou tirar essa maquiagem também A gente vai comer alguma coisa aqui Tamo assistindo um podcast Aqui do Lucas Maciel Que a gente ama Principalmente a Lola Gosta muito E é isso gente A Lola pediu pra eu metir aqui O saquinho Pra gente conseguir comprar A empalagem De fazer o mimo E deu 8 Por 15 Então eu já vou passar pra ela Que eu acho que amanhã Ela vai sair pra comprar Ou vai comprar na internet Eu não sei Então eu já vou passar Essa medida pra ela Gente Agora eu tenho a foto Da sessão de 10 reais Pra você Então eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês desse processo Já aproveitar Pra dar umas diquinhas De como fosse você De uma forma bem barata Mas que fica bem bonitinho Bom, peguei aqui Todos os acessórios Eu peguei esse chafeirinho Pra tentar fazer uma coisinha Diferente Mais solucráfica Eu assistiro com esse quadrinho Também de fundo Então só com o cartão Tá loja mesmo Aí tem esses tecidos aqui Que na verdade É capa de almofada Que são daqueles Daqueles tecidos Pim pelotinhos Sabe? Eu tenho O laranja O pink O azul escuro E o rosa E às vezes eu gosto De fazer um fontinho Geralmente eu faço Com o rosa Esse rosa Mais claro aqui Mas eu peguei Que só pra mostrar pra vocês Outra tica legal É esse papel Seta aqui Esse daqui Tem bastante aqui Porque a gente Compreu pra vocês Um pouquinho de maquiagem Aí eu peguei Uma folha de cada cor Pra você no fim Mas eu não preciso Ter tudo isso Só uma Tinha que fazer Uma compreensão Legal Para as fotos E outra tica É o Fiat glitter Que tá tanto Pra usar desse lado Cheio de brilho Como o lado contrário As fotos Ficam lindas também E agora Vou separar Os produtinhos Da sessão De 10 reais São esses daqui Aqui tem umas coisinhas A limpar Também Eu vou Separar Vou tirar a foto E depois a gente Mostra pra vocês Como ficou Então vão lá Conferir no nosso Instagram Vai ficar super legal Gente Mostrei aqui Montei aqui Já o cenário Que eu peguei CFA De glitter preto Peguei aqui Essas três chafferinhas Só pra passar como apoio E a primeira foto Que eu vou fazer Desse tratante aqui De archila negra Aí aqui Ficou bem o foco No produto mesmo Eu amei Aí eu vou tirar a foto E depois vocês podem Conferir lá No nosso Instagram No nosso catálogo Que aí tá tudo certinho Lá E se até depois Se eu lembrar também Eu mostro Alguns aqui Pra vocês Gente Mudança de planos Como vou fazer tudo Pra seção de 10 reais Só as fotos Da seção de 10 reais Vou fazer tudo Com o fundo Patronizado Pra ficar tudo Igualzinho Como se fosse Uma coleção É o mesmo Música Gente Gente Dia seguinte Só passei aqui Pra mostrar os mimos E encerrar o vlog Que eu tinha esquecido Então vou mostrar Que é rapidinho E volto Pra encerrar com vocês Bom Já com esses pacotinhos De archila Então veio 200 gramas de cata Veio a gelo verde A preta A branca E aqui atrás Tá a rosa E aqui Não Aqui é a rosa Não Aqui é a amarela Amarela E aqui É a rosa Veio 1kg Aí Pedi esses antecivinhos Aqui ó Pra colar Nessa empalagem Pedi de 3 modelinhas Diferentes Olha só que linda Eu amei Ó Aqui tem mais E as chuchinhas Que é o que eu vou colocar Estourou um pouquinho Aí por causa do efeito Do vídeo Tá? Mas a chuchinha É tudo pink Bom amores Esse foi o vídeo Espero muito Que tenham gostado Desse vlog Foi super rapidinho Né? Mas enfim Os próximos aí Também estão bem lecais Então nunca deixe Te acompanhar Não sei que é Nas redes sociais Também que é Essa que tá passando Aí na tela Um super beijo Tchau